Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E como essa semana a gente não teve Riverdale por conta do hiatus, da pausa que está tendo lá nos Estados Unidos, então a gente vai ficar duas semanas sem episódios novos, eu decidi fazer um react do teaser do próximo episódio, que é o 18 da segunda temporada, e que finalmente vai ser o nosso episódio musical, onde eles vão fazer carry o musical lá na série. Eu estou bem animada por esse episódio, eu acho que é um dos episódios que eu estou mais animada a temporada inteira, parece que o episódio vai ser bem polêmico, bem babado, bem maravilhoso, então eu vou assistir aqui o trailer, e aí a gente pode comentar um pouquinho, e vocês também comentam aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, e também de seguir o Riverdale Brasil em todas as redes sociais deles, no Facebook, Instagram, aqui no Youtube mesmo, no Twitter, eles sempre postam as notícias e eles sempre compartilham quando sai o promo do próximo episódio, eles legendam e tal, então é, ó, muito amor, melhores parceiros do mundo. Então vamos assistir esse teaser aí, e vamos ver o que, né, vamos ver. Ah, que maravilhoso! Ah, que lindo! Tô um pouco impactada pelas cenas deles dançando, vou botar de novo aqui pra ir comentando um pouquinho com vocês, porque como é muito curto, né, são só 30 segundos, vou, né, vamos poder analisar as cenas aqui pouco a pouco, vamos ver. Eu amo quando eles tão, assim, em grupo e dançando, eu tô achando muito fofo, eu tô muito animada pra ver. A Cheryl, ela tá bem revoltada, né, depois desse último episódio, que ela tava presa lá com as irmãs da Misericórdia lá, sei lá, o nome dessas demônias, então ela tá bem revoltada, a Veronica tá totalmente um pouco bitch, né, ela tá saindo bastante nessa temporada, a Betty tá conversando com ela, então... Será que a gente vai ver alguma briga entre elas, né? O Jughead, como eu falei, é, há algum tempo atrás, ele tá só filmando, né, ele não vai participar do musical porque o Cole não se sentiu confiante em cantar, então ele não vai participar. O Arte, aparentemente, vai se impor em relação ao Hiram, então vamos ver, porque ele não quer que o Hiram, aparentemente, tá tentando ficar entre ele e o pai dele, né, então vamos ver. Quase acertam um saco de areia na Cheryl, né. Quem que é essa menina de cabelo curto, gente? Por que eu não... eu não sei quem ela é. E aí tem o bilhete do Black Hood, né, dele falando que é o último aviso pra tirar a Cheryl, se não vão derrubar o saco de areia em outra pessoa, assinado o Black Hood, então nesse episódio a gente finalmente vai ter o retorno do Black Hood, né, ele tava meio desaparecido, né, meio sumido, finalmente ele vai voltar e acho que a gente vai finalmente ter as nossas respostas, né, de que ele claramente não era o zelador do colégio, então a gente vai voltar aí pra grande pergunta da temporada, quem é o Black Hood e por que ele tá fazendo isso, e por que ele tá perseguindo a Cheryl. Será que o Black Hood é o tio barra pai dela? Mano, vocês pensaram nessa teoria já? Teasers de série normalmente são bem curtinhos mesmo, né, 30, 40 segundos no máximo, então é meio triste porque não tem muita coisa, assim, pra gente analisar, mas esse episódio vai ser babadeiro, eu tenho certeza, finalmente a gente vai ter o retorno do nosso gorro negro, né, do Black Hood, tô animada pra isso também porque acho que esse é o único mistério, um dos únicos mistérios que falta a gente resolver, né, eu acho que o Tiki ainda vai voltar e vai causar alguma coisa, a gente ainda vai descobrir alguma verdade terrível sobre o tio da Cheryl, que apareceu aí, né, o gêmeo do pai dela, misteriosamente, e aí a gente tem também o gorro negro, né, e acho que o Hiram ainda vai ter uma finalização ali na plotline dele, a temporada está chegando ao fim, mas Riverdale foi renovado para a terceira temporada, o anúncio foi feito essa semana pela CW lá nos Estados Unidos, e eu tô bastante animada, acho que é uma série que só tende a crescer bastante, né, e é uma série que tende a ter sempre bastante coisa legal, então que venha o final da segunda temporada, o episódio musical, espero que tenha música, eles não cantaram nenhuma música, né, a gente só viu umas danças aí e tal, eu acho que é isso, tô bem animada pra esse episódio, não se esqueçam que assim que o episódio sair, na quinta-feira já sai a crítica, né, barra comentários aqui no canal, essa jaqueta, infelizmente, eu não sei dizer aonde tem, porque eu ganhei ela da Warner, e inclusive eu assisto Riverdale toda quarta às 9h40 na Warner Channel, pra quem sempre me pergunta, e ainda não tem a segunda temporada na Netflix, infelizmente, Então, a gente se vê no próximo vídeo, e é isso aí, um beijo!